Fiz transplante e a área ficou escura. Vou comentar com vocês sobre isso, trazendo a minha experiência como especialista. Siga minhas mídias sociais e da minha rede de franquia Alonfil. Pessoal, me mandaram comentários sobre ter feito o transplante e a área dele, no caso era de barba, a pele ter ficado escura e estava incomodando, porque mesmo ele raspando a barba, estaria ficando marcado essa região mais escura. Por que isso pode acontecer? Então vamos lá. Quando a gente faz o transplante, a gente retira o folículo de uma região e vai implantar ele, transplantar ele para uma outra região. A região que a gente vai implantar, a gente vai fazer incisão, vai manusear essa região para fazer implantação. Então é óbvio e natural que vai gerar um processo inflamatório nesse local. O processo inflamatório é inerente ao procedimento cirúrgico, então ele vai acontecer, pode e vai acontecer. Aí é da habilidade do cirurgião fazer esse processo inflamatório se tornar controlado e não exacerbado, tá certo? Mas o processo inflamatório ele vai causar hiperemia, que é rubor, e vai causar edema local, que é o inchaço. Isso é normal acontecer. Aí vai do cirurgião manejar para que isso não se torne em excesso. Não tem uma hiperemia em excesso, não tem uma hiperemia em excesso, tá certo? Então a hiperemia, que é o rubor local, é normal. Por isso que eu, como especialista, eu oriento todos os meus pacientes a terem cuidado com a exposição solar, não só solar, como radiação em geral, tela de computador, luz ambiente, calor, para ele não se expor nos primeiros semanas, né? Por quê? Porque quando você tem uma hiperemia, quando você tem uma vermelhidão local, qual é a primeira reação da pele para se proteger dessa radiação? Pigmentar. Então por isso que pessoas, por exemplo, que têm melasma, vão se expõe ao sol, não protegem o rosto com protetor, pode ter mancha, porque ela pigmenta para proteger a célula da radiação, né? Seja solar ou seja radiação do ambiente. Então se você se expuser no pós-operatório a calor, a radiação, a pele que está hiperemiada por causa do próprio transplante, e eu volto a dizer, é normal, é natural, é óbvio que isso vai acontecer, ela poderá pigmentar sim. Por isso que é importante ter um cuidado e orientação do especialista, e aí vai muito, obviamente, do médico, do cirurgião, orientar bem seu paciente. Ele tem que orientar, por isso que eu tenho uma cartilha, eu tenho vídeos instrucionais, né, que são enviados para os meus pacientes, instruindo ele como se portar, não só em relação à radiação, né, ao sol e calor, como em outros cuidados que ele tem que ter, e esses cuidados vão se variando, vão se diminuindo ao passar do tempo pós-operatório. Então o cirurgião tem que orientar muito bem o paciente, quanto a essas questões, uma delas é a exposição à radiação solar e de ambiente, porque senão poderá sim pigmentar a região, porque esse paciente vai estar com o processo inflamatório. A pigmentação vai variar da genética de pessoa a pessoa, mas ficar com aquela marca na cabeça ou na barba realmente não é legal. Para você que me perguntou, dá para fazer tratamentos para despigmentar, né, essa região, e aí procura um especialista, um dermatologista, né, para a gente poder fazer esse clareamento da região, tá certo? Se esse tema te interessou, deixe seu comentário, que é através dele que eu gero o próximo conteúdo. Siga as minhas mídias sociais e as mídias da Novo Fio, a maior rede de franquia capilar do Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho